Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Polêmica Zé Cia, como a Aurora Precursora. Com muita sensação ali eu venho me manifestar a respeito desta vitória ontem, né, na convenção. Estava torcendo que houvesse mudança, né, o sistema que estava corrompido, né, não tinha como, o sistema estava aniquilando a nossa igreja, a Assembleia de Deus. Então, fico na expectativa aí, fico no aguardo de mudanças, novos ventos, né, que isto aí possa, na nossa igreja, um crescimento maior ainda, tanto espiritual, como moral, como a desmoralização que estava acontecendo aí, possa ser manifestada, né, pelo poder de Deus, né, pelo Espírito Santo nas nossas vidas, né. É uma igreja nova, uma igreja para honrar aquilo que homens ilibados, como Niles Tarange e outros que passaram aí, que deixaram a sua história marcada na nossa Assembleia de Deus. Que venha novos ventos, né, e meus agradecimentos aí a todos aí que estavam torcendo aí, e a vitória é nossa, né, em nome de Jesus. Olá, meus amigos, aqui quem está falando é Jussemar Moraes, e este é mais um vídeo para o nosso canal Polêmica Azecia. É, e o vídeo hoje começa um pouco diferente aí, né, com bandeira do Rio Grande do Sul, com hino oficial, enfim, tudo isso para comemorar a vitória do povo gaúcho, do povo evangélico aí do povo evangélico, do povo de Deus, que lutou para tirar a máfia dos truta da administração da Alcateia, e agora entrou uma nova chapa. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, falando para vocês, inclusive, os nomes, né, dos que foram eleitos, de quem é o presidente, quem é secretário, tudo isso. Vamos trazer detalhes para vocês já já, depois da vinheta. De modelo a toda terra, sirvam nossas façanhas, de modelo a toda terra, mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Muito bem, estamos em volta diretamente de Santa Catarina, para todo o Brasil e para mais de 30 países, segundo os indicadores do YouTube. Também estamos para todo o estado do Rio Grande do Sul, nossos queridos irmãos gaúchos, que durante um período aí, ficamos trabalhando junto, fazendo denúncia, buscando soluções, e é claro, finalmente a vitória chegou para o pessoal aí, para os nossos irmãos gaúchos. Antes de contar, falar qualquer coisa aí sobre essa grande vitória que teve o povo gaúcho, eu quero convidar vocês para irem nesse canal aqui, o canal do meu amigo Pastor Cozabás, querida, Pastor Pilantrino Charlantol, que irá gravar um vídeo também sobre essa vitória aí, sobre a derrota da máfia dos Truta, enfim, vai ser muito legal, passem lá, se inscrevam no canal dele, confiram o vídeo proibido aí, o vídeo bloqueado pela máfia do Rio Grande do Sul aí, dos Truta, e vocês vão ter muitas novidades lá. Nós, aqui, fizemos denúncias com documentos com mais seriedade. O Pastor Pilantrino Charlantol faz com humor, de uma forma bem cômica lá, para que vocês também possam sorrir, que é sempre o melhor remédio. Passe lá no canal do meu amigo Pastor Pilantrino Charlantol, link do canal dele está aqui na descrição do vídeo. Pois bem, ontem tivemos uma notícia muito agradável, durante muito tempo nós, em parceria aí com o canal Fala Zaio, com a irmã Juscelene lá, da página Restaurar, fizemos muitas denúncias, vários vídeos foram gravados aí nas redes sociais, denunciando a máfia dos Truta, denunciando a corrupção dentro da Convenção Gaúcha, e ontem houve aí as eleições. E, graças a Deus, graças ao povo gaúcho, aos pastores de bom caráter, aos pastores de boa índole, eliminaram essa convenção corrupta que vinha por anos administrando, oprimindo, humilhando o povo gaúcho. Uma nova chapa entrou, nós vamos falar para vocês, claro que a maioria já estão sabendo, mas nós vamos só oficializar a nova chapa da mesa diretora, que entrou agora na convenção da CIEPADERGES. E, com isso, é claro, não cessa o nosso trabalho. Nós continuaremos fiscalizando, continuaremos ajudando aí o povo. Sabemos que ainda tem laranja podre também nessa chapa, laranja podre essa que já denunciamos em outros vídeos, mas agora cabe ao presidente da convenção colocar os pingos nos is, tirar de circulação esses pastores que se apropriaram da igreja, criaram um regime de coronelismo, de coronel, sendo os coronéis da igreja. Vamos eliminar, está na hora de mudar Campo Bom, mudar São Leopoldo, mudar o Rio Grande, mudar Butiá, mudar... Enfim, até gravata aí precisa ser mudado. Então, está aí, nós vamos agora ler para vocês, na sua tela, a nova diretoria da convenção da Assembleia de Deus do Rio Grande do Sul. Presidente-Geral, Pastor Geraldino Silva. Vice-Presidente, Pastor Joel Michel. Segundo Vice-Presidente, Pastor João Maria Remmel. Terceiro Vice-Presidente, Pastor Floreny Lambert. Quarto Vice-Presidente, Pastor Paulo Pereira. Primeiro Secretário, Pastor José Vento. Segundo Secretário, Pastor Enilton Bittencourt. Terceiro Secretário, Pastor Leandro Ângelo. Primeiro Tesoureiro, Pastor Arnaldo Freita. Segundo Tesoureiro, Pastor Osmar Siqueira. Terceiro Tesoureiro, Pastor Josias Figueiredo. E ainda o Conselho Fiscal Titular, Pastor Newton Buratti, Pastor Nelson Rodrigues, Pastor Claudemir Garcia e Pastor Moisés Garcia. Aí ainda o Pastor Enoque Lourenço. Essa é a nova mesa diretora, ou a nova diretoria aí, da CIEPADERGES, Convenção das Igrejas Evangélicas e Pastores da Assembleia de Deus do Rio Grande do Sul, que tiveram uma grande vitória, realmente tiraram de circulação a máfia dos trutas, que durante anos estava aí oprimindo o povo gaúcho. Vitória do povo de Deus, vitória dos gaúchos, vitória, vitória. E nós queremos aqui nos congratular com vocês, nos confraternizarmos com vocês, nessa vitória espetacular. Mas lembre-se, estamos ainda de olho, continuaremos de olho em vocês. Espero que agora o presidente, né, aí o novo presidente da convenção, o Pastor Geraldino Silva, agora comece a colocar em prática todas as suas ações, faça valer o Estatuto, tire de circulação pastores que estão respondendo o processo, pastores que estão agindo com o seu mau caratismo no meio da igreja, faça valer a vontade do povo de Deus. Esse canal continua à disposição, esse canal continuará denunciando o sistema, vamos agora denunciar ainda os pastores presidentes que estão oprimindo a igreja, cometendo todas as sortes e folcatrua. Para quem acha ou subestima o trabalho dos youtubers, o trabalho dos canais em busca de soluções, nós continuamos com uma equipe no Rio Grande do Sul trabalhando dia a dia para a melhora, para a transparência e, é claro, para a limpeza geral. Obrigado a vocês que confiaram no canal Polêmicas e Cias, obrigado a vocês que confiaram no nosso poder de ação e entramos no Rio Grande do Sul, fomos muito bem, estamos sendo bem acolhidos aí pelos nossos irmãos Gaúcho. Agora eu vou lançar um desafio para vocês, estamos chegando aí aos 14 mil inscritos, quando alcançarmos a casa dos 20 mil inscritos, nós vamos fazer um tour aí por Rio Grande do Sul. Vamos em cada cidade gravar um vídeo por dia, vamos a São Leopoldo, vamos a Caxias, vamos a Campo Bom, tomar o chimarrão, comer uma boa costela com fogo de chão e vamos gravar vídeos diretamente do Rio Grande do Sul para o Brasil e o mundo, contando, é claro, essa grande vitória do povo gaúcho. Parabéns, gaúchos! Parabéns, Rio Grande do Sul! Agora, é claro, a nova mesa diretora, coloque a casa em ordem, faça valer o direito do povo, que a voz do povo, já diz o ditado, é a voz de Deus e se algo estiver fora, nós estaremos aqui à disposição também denunciando. É, e nós vamos ficando por aqui, nos próximos vídeos vamos trazer mais novidades para vocês, continuaremos ainda no Rio Grande do Sul denunciando os trutas que ainda estão lá pelos municípios, estaremos denunciando ainda as folcatruas, em qualquer parte do Brasil, em qualquer parte do estado de Santa Catarina, ou Rio Grande do Sul, onde houver uma folcatrua, ali estará o canal Polêmicas e Cias denunciando. E lembre-se, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo, mas tenha certeza, na Terra haverá um canalha a menos. Canalhas, vocês estão foras. Tenham todos muita paz, fiquem todos com muita luz, vida e amor. A Mãe, o Rio Grande do Sul, o Pai do Sul, o Pai do Sul, a Mãe.